Meu nome é Favela, nego. Agora é sério, é o Francisco Júnior que tava andando em Juquitiba inteiro. Para com esse negócio, Guto. Dá um gás, barracão de zinco, menos conhecida como a quadra do CSU. Dá um gás na quantidade de refletores que já se encontram queimados na quadra do barracão de zinco. Olha só. E aí? Olha só. Se não bastasse esses três refletores queimados, a quadra tá com uma infiltração ali. Dá um gás. Vamos ver a quantidade. Já tá todo escuro esse lado aqui, né? A quadra das trevas, da escuridão. Olha só. Olha como ficam os vestiários aqui. Olha a situação, meu irmão. Todo encharcado aqui. Os vestiários. Totalmente encharcado. Olha só. A escuridão total, né? Não funciona. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.